Música Estamos em mais um Ação dos Amigos da Juventude E hoje, aqui no Rosa Neto, realizando mais um campeonato de travinha Movimentando a juventude em torno do esporte Música Vou participar aqui do torneio Amigos da Juventude Nosso time, quem pensou que não ia muito longe, chegou ao topo Parabéns pra gente, Barcelona Música Aqui, junto e misturado, misturado da Juventude, tá ligado Música Música Música